O som das bandas no sul Aquele abraço meus queridos tamo junto e sigam aí Pessoal nas redes sociais, vamo lá Ontem ela me ligou E me chamando esforçar E por ano o meu perdão E me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Ele só agora percebeu O seu grande amor Sou eu Ainda sou dono do seu coração Eu me lembro daquele dia que você Saiu, chamei e fez seu nome E você nem me ouviu Que cura este medo Foi se aventurar O tempo passou Só você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só o seu amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro daquele dia Eu me lembro daquele dia É que você saiu Já tem alguém no seu coração Eu me lembro daquele dia Eu me lembro daquele dia Eu me lembro daquele dia O meu coração cansou de te esperar O meu coração cansou de te esperar O meu coração cansou de te esperar O meu coração cansou de te esperar